Fala galera beleza, Lennon aqui com mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo aí uma salinha aí mano, com essa arminha aí ó, é até da hora viu cara, essa MP5 Ares, nunca tinha jogado com ela, Ela é boa pra caramba, eu gostei, particularmente não gosto de MP5, mas não sei se foi por conta dessa habilidade nova que ela veio né, o tiro dela não é tão fraquinho o dano né, o dano não é tão fraquinho, parece ser um pouco mais potente, E vamos ver o que a gente consegue fazer aí, uns kills legais aí, de antemão já queria agradecer aí ó, o Marcos Oliveira, que é o Marquinho CP alguma coisa, CPZ se eu não me engano, Que me emprestou essa conta aí, pra eu jogar com ela, valeu mano, tamo junto, e é isso aí, eita porra, não tinha gravado ainda com o MP5, e ele se ofereceu aí pra me emprestar, Eu já agradeço mano, é nóis, salve pra tu, salve pro clã Sabotagem aí, que é o clã dele, eita, um aqui em cima, pulou, eu não vi, eu não vi tanta diferença do adversário quando leva bala não, Não que a Z8 disse que, tinha uma habilidade diferenciada aí, o jogador ficava lá, perdia um pouco da, da, vamos dizer assim, da atenção, sei lá, O cara fica meio, meio torto lá, meio tremendo, quando recebe dano dessa arma, não sei se realmente acontece, Mas deve acontecer, né, não sei com que intensidade, se vai afetar o, o, a mira do adversário, eu sei que eu achei legal essa arma aqui, Já queria deixar um salve pra galera do Whatsapp aí, tô um pouco ausente, mas, é porque fazia dois dias que eu não tava, Não tava, não tava jogando, e também, pela empresa, tava, tava viajando, tava, fazendo alguns trabalhos aí, pela empresa aí, tava meio que ocupado, Mas vou voltar a, participar mais dos grupos, quem é do grupo sabe aí, que eu sempre tô interagindo com eles lá, E, é isso aí, vamos voltar a fazer salinha aí, E, correr pra braço, Live, a galera tava me perguntando de live, não sei quando é que eu vou trazer de novo, outra live, Porque live pra mim, é mais fácil pela tarde, Porque eu tenho um pouco mais de tempo aí, quando eu tenho um tempo livre pela tarde, dá pra eu ir pra casa e dar uma jogada, É, eu fiz um post lá, de perguntas e respostas, tem muita pergunta interessante, eu já vou começar a fazer o vídeo, Vou editar bem legal lá, vai ser um trabalho mais demorado, Acho que eu vou esperar pra fazer esse vídeo de perguntas e respostas, No especial de 20k, eu quero fazer um negócio bem interessante aí, bem legal, Aí tá, vacilo, ó, E você que não fez a sua pergunta ainda, vai lá na page, deixa a tua pergunta, Tem muita pergunta massa lá, tem muita pergunta interessante, tem muita pergunta, sei lá, inútil, sem nexo, Mas tem muita pergunta massa, eu vou dar prioridade às perguntas mais interessantes, sobre mim, sobre o crossfire, As perguntas mais bestas, sei lá, eu não vou responder, pelo menos nesse primeiro momento não, Eu vou tentar trazer um vlog aí, eu nunca, não fiz nenhum vlog ainda, É, queria ver a opinião de vocês, ou vocês querem que eu bote uma gameplay de fundo aí, E saia respondendo, ou um vlog, Tô pensando em trazer uns vlogs, e o que é que vocês acham aí, Me avisem, comentem esse vídeo, ou então lá na page, comenta lá na page, Tem muita gente que não curte a page, galera, Até dos meus amigos do Facebook, não curtem a page, Vocês tão perdendo muita coisa, tem muita coisa legal lá, tem muito print, Tem muita comédia lá no, que só tem na page, Tem coisa que eu só, só posto na page, tem coisa que eu posto na page, nos grupos, no meu Facebook, Mas tem coisa que é só na page, Esse negócio de perguntas e respostas, é só na page, Quem não, quem não, não curte a page, Nem comentou, nem viu na realidade, Interessante que você, Curta, você participe, É um, é um, é um, é um meio de comunicação, A mais pra gente, Pra gente tá mais ligado, E, espero que vocês, Apoiem essa ideia aí, Eu já tô chegando a, Cinco mil, cinco mil inscritos, ó, Eu tô chegando a, cinco mil amigos, No Facebook, Já não vou poder mais adicionar ninguém, Tá bem próximo, E, A partir daí, a galera que quiser, Quiser, é, Me acompanhar no Facebook também, Vai ter que seguir, No lugar de adicionar, Seguir, Você vai, clica lá em seguir, Do lado do nome, Você vai acompanhar da mesma forma, Tudo que eu postar, Você só não vai ser meu amigo, Mas, Você vai conseguir acompanhar tudo que eu posto, Eita, Vem, 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 monstro, Vem, monstro, Ah, moleque, Não aqui, Ah, Ia pegar o cara a costa, Dei as costas pro outro, Meu Deus, Que noob, Cara, Essa arminha veio até da hora, Aqui, Olha, O record dela é bem baixinho, Muito diferente das outras MP5, Aquela MP5 natal, Joguei com ela, Joguei com ela, Não gostei não, Record dela é escrota, É estranho, Já essa aqui não, Record dela é certinho, Olha o lagado, Meu Deus, Sai lagado, Sai lagado, Consegui fazer um skill legal, Aqui, Já tô com quase 60 kills, Tá doido, De MP5, Isso é louro, Cachoeira, Ah, Vou tentar pegar o cara que tá de costa, E me preocupo com o outro, Caralho, Só costinha no meu time, Cara, Marotando aqui, Vem monstro, Vem monstro, Ah, Eita porra, Até que ele, Me equilibrei em cima do cara, Galera, Eu queria agradecer vocês que acompanham o meu canal todo dia, Tô fazendo de tudo pra trazer vídeo todo dia, Claro que tem dia que não dá, Realmente porque não dá, Mas eu tô fazendo de tudo aí, Pra postar vídeo todo dia pra vocês, E eu tô tendo um retorno legal, A galera tá acompanhando todo dia, O cara vai lá no meu canal, É... E olha o vídeo novo, E isso é tão gratificante, Galera, Vocês nem tem... É... Noção de como é bom, Ver que vocês estão acompanhando o canal, Que o canal tá crescendo, E... E é isso aí, Vamos... Vamos continuar com o nosso objetivo, Que é... Crescer aqui, Cada vez mais, É trazer entretenimento pra vocês, É... Eu vou até falar disso, No... Nesse vídeo de perguntas e respostas, O objetivo, Que o cara já até me perguntou lá, Eita, Tô nas contas do cara, O cara não me viu, Meu Deus, Eita, Melão, Ai meu Deus, Caralho, Tô fazendo um frag da hora, Cara, Com essa arma, Já gostei dessa arma, Já gostei, Ó, É louro, Cachoeira, Tem muita pergunta massa, Vocês vão poder me conhecer melhor, Depois desse vídeo de perguntas e respostas, Saber sobre o meu tempo, Por que é que tem coisas que, Tem pessoas que eu não respondo no Facebook, Por que é que, É... O que é que eu trago no canal, O que é que vai vir de novo, O que é que tem de atualização, O que é que eu penso pro futuro do canal, Vai ser muito legal galera, Muito legal, Esse vídeo de perguntas e respostas, Eu vou tentar fazer, O mais interessante possível, Vou tentar trazer pra vocês aí, É... Coisas novas, Que vocês não conhecem do canal, Ah caramba, Coisas sobre mim, Se você quiser perguntar sobre a minha família, Uma pergunta pessoal, Pode fazer, É... Eu só não vou responder mesmo, Coisa... É... Pejorativa, Algo que venha... A... A não somar aí, Com... Com o canal, Que não venha trazer intriga, Polêmica, Mas no mais, Eu vou trazer aí pra vocês, As respostas, Tudo que vocês quiserem saber, Pode perguntar, Ó, Já tô fechando 90 kills, Será que eu consigo 100 kills, Cara, Com essa arma tosca aqui, 100 kills, Partiu, 100 kills, Ai meu Deus, 100 kills, Viado, Vai, 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 Vai monstro, Vai monstro, Highlight agora, Level 7, Ah, Que bosta, Ah, O cara papou, Velho, Ah, Nem deu, 100 kills, Que bosta, Ah, Mas já tá valendo, 94 barra 50, Salve pra galera do, WhatsApp aí, Salve pros inscritos, Você que não é inscrito, Se inscreve no canal, Aproveita aí, Eita porra, 100 kills, 97, Ponto 51, Valeu galera, Tamo junto, É nóis, Não esquece do like,